Guilherme Boulos é crucial refletir sobre o impacto da sua decisão de aceitar a entrevista com Pablo Marçal, especialmente considerando o que ele fez. Ele lançou um laudo médico falso, alegando que você usava crack e cocaína e foi internado em uma clínica psiquiátrica em estado crítico de saúde mental. Esse laudo foi divulgado um dia antes das eleições, com um forte impulsionamento pago, direcionado a um público específico. Essa estratégia desonesta afetou sua campanha, levando à perda de muitos votos e quase te tirando da disputa. Agora, você aceitou essa entrevista com Marçal. Mas precisamos nos perguntar, qual será a percepção das pessoas ao ver você ao lado de alguém que sabotou sua candidatura de forma tão grave? Aceitar essa entrevista pode enviar uma mensagem perigosa, que na política as mentiras e as manipulações são aceitáveis e que não há consequências para quem usa esses métodos. Essa normalização da desinformação contribui para uma visão de que todos os políticos são iguais, que a ética é flexível e que vale tudo para vencer. Isso gera um impacto direto na confiança da população na política. Quando os eleitores veem que o maior alvo das mentiras não reage com firmeza, a confiança no processo democrático se deteriora. O resultado é uma cultura de impunidade, onde as táticas sujas se tornam comuns, e a política é percebida como um jogo em que quem tem mais dinheiro para mentir e impulsionar suas versões leva a melhor. Essa situação aprofunda o desencanto com a política, fazendo com que muitos cidadãos acreditem que não vale a pena se envolver, pois as eleições não são mais sobre ideias ou propostas, mas sobre quem pode manipular a opinião pública com mais eficácia. Assim, o cenário se torna ainda mais preocupante. No final das contas, apenas quem tem dinheiro vence as eleições. Aqueles que podem pagar por campanhas publicitárias mentirosas e impulsionamentos massivos são os que se sobressaem, enquanto 99,9% da população brasileira fica de fora, sem voz ou poder de participar da política. Isso significa que as decisões são tomadas apenas por uma elite milionária, enquanto a maioria da população é excluída do processo democrático.